Olá! Venho aqui mostrar-vos uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma utilidade. Há dias peguei nesta mochila barbárica, uma mochila já muito antiga, que fazia parte de um conjunto de uma mochila maior. Isto é uma mochila de cintura, que os ingleses se chamam uma funny pack, funny com A, quer dizer um saco de pipi, funny pack, e tinha o feixe estragado. Como se pode ver aqui, o feixe está estragado. Então esta é uma maneira simples e eficaz de arranjar estes feixes. Isto não significa que a mochila seja descartada, nem que o feixe tenha que ser substituído. O que é que acontece? Nesta parte posterior deste cursor, a pressão diminui e os elos do feixe não conseguem encaixar. Então nós temos que dar uma pressão aqui. Agora, não podemos dar pressão demasiada, nem pressão inferior à necessária e temos que dar pressão igual. E como é que isto se faz? Utiliza-se uma chave de grifos, ou uma vise grip, da seguinte maneira. Portanto, colocamos a chave aqui, com uma abertura bastante superior à necessária. fechamos, portanto com bastante folga e vamos apertar até não dar mais. Ok, sem fazer força. Agora, retiramos. Vamos. Quarto de volta e chega. Agora, quando nós pressionarmos de um lado e do outro, a pressão vai ser exatamente a mesma e é suficiente para arranjar isto. E vamos então testar. que é natural que não dê a primeira, porque ele não vai fechar cá atrás. Depois nós vamos forçá-lo. Ok. E o mesmo do lado lá. Eu não acredito que a pressão tenha sido suficiente. Vou apertar aqui mais um pouquinho. Vamos apertar então. Viram? Vamos tentar fechar esta parte. Não vai ser fácil, mas... Bom, depois está arranjado. Agora esta questão é que temos que atentar de outra maneira. Na pior das hipóteses, o que eu faria era que cozia ou agrafava, de maneira a eliminar esta abertura. Mas daqui para a frente, como veio o fecho, fica bom. Está perfeito. Já arranjei vários fechos assim. Espero que tenham cortado e que vos seja útil, como a mim foi. Obrigado.